O Homem tá dormindo de novo Chegou o momento perfeito Pra eu roubar um beijo dele Espera Melhor não Eu preciso conquistá-lo com o verdadeiro poder do amor Hum Eu tive uma ideia A Mansão Miau é uma nave especial capaz de viajar pra qualquer planeta E se eu levar a gente pra um planeta romântico? Claro, o Rony vai ficar caidinho por mim Planeta fogo Planeta floresta Planeta medo Planeta... Macarrão? Isso é tão legal Uau, você é mesmo um chato de não deixar a gente mexer nisso Mas cadê o planeta romântico? O planeta do amor? Talvez o planeta coração? Luna Luna, você não vai adivin... Você tava mexendo no computador da Mansão Miau sem a supervisão do astro? Eu? Não, né, Duda? Capaz Eu mexendo no computador do astro? Nunca Eu só tava tentando dar um beijo no Rony enquanto ele tá durinho Cala a boca, Luninha! Tava mexendo no computador da Mansão Miau sim! Olha só! Tá toda suada e com o cara de quem tava aprontando! Ai, tá bom, Duda, tá bom! Eu tava mexendo! Mas não conta pra ninguém, tá? É que tem tanto planeta legal e o astro nunca deixa a gente mexer! Isso é verdade! Faz tanto tempo que a gente não vai pra uma viagem intergaláctica, né? Sim! E o astro sempre querendo ensinar uma lição pra gente! Ah, as viagens intergalácticas precisam ser com muita segurança! Ah, mas eu não quero segurança! Eu quero conhecer novos planetas! Ai, Duda, lembra daquele planeta do sorvete que ele nos levou? Tinha montanhas de sorvete de todos os sabores! É, e a gente pegou um resfriado por três semanas! Verdade! Planeta Música selecionado! Ops! O que você fez? Ai, Duda, foi sem querer! Eu só cliquei no computador! Materializando o objeto do Planeta Música! Objeto do Planeta Música! Como será que ele é? Preciso! Uau! O quê? O que foi isso? Uma explosão? Duda? Luna? Ei! Luna, você tá bem? Eu tô muito bem! Eu tô muito bem demais! Tá bom! E você, Duda? Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Bem! 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 Eu não tô entendendo nada! Você tá cantando, minha queridinha Duda? É o que eu tô dizendo quando você respondeu! Eu não tô cantando, não! Tô cantando, não! Duda! Duda! Você usaram o computador da mansão Mial indevidamente, né? O Astro não vive falando pra vocês não fazerem isso! E agora? O que que a gente faz? Não sabemos, não sabemos, meu querido Ronizinho! Não sabemos, não sabemos o que fizemos! Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho que ligar pro Astro! Fala, Roni! O que aconteceu? Astro! Eu preciso de ajuda! Ah, as meninas, cara! Eu não sei! Elas usaram o computador da mansão Mial e agora não param de cantar! Não param de cantar? Ah, isso parece coisa do Planeta Música! Pera aí, deixa eu pesquisar! Rápido, Astro! Rápido! O Planeta Música é conhecido por suas notas musicais que causam musicalite, a doença que faz você cantar sem parar! Pera! Quer dizer? Que as meninas estão doentes com uma doença que elas não vão parar de cantar? E o nome da doença é musicalite? Exatamente! Esses são sintomas da musicalite! Tá, mas Astro, isso não me ajuda! Como eu faço pra curar a doença delas? Felizmente, essa doença tem cura! Você precisa criar uma super música para curá-la! Fazer uma super música? Mas eu não sei fazer música! Mas eu conheço alguém que sabe! Isso vai funcionar! Cara, eu não queria incomodar! Você tem como vir aqui na mansão Mial? Tô chegando, tô chegando! Fala aí, toma galáctica! Que almoção humano, e aí? Moça, você veio! Falou que precisava de mim, né, Lomano? Tô aqui! Muito prazer! Sou aluna galáctica! Moça humano, sou muito sua fã! Duda galáctica! Eu sou o Duda galáctica! Duda galáctica! Eu sou! Ô, Rony, tá tudo bem com elas? Cara, é uma longa história! Na verdade, elas estão doentes! Elas não param de cantar! Elas estão com a musicalite! Você conhece a doença? Mas é claro que eu conheço, cara! É do Planeta Música! Inclusive, eu já peguei ela várias vezes! É sério? Fica tranquilo, cara! Eu tô vacinado já! Não pega mais? Não! Legal! Mas, moça, é o seguinte! Eu preciso da sua ajuda! As meninas estão doentes! E pra conseguir salvar elas, eu preciso criar uma super música! Super música, meu mano! É comigo mesmo, cara! Chamou o cara certo! Mas você que vai ter que criar a super música! Eu? Porque você entrou em contato com elas, não eu! Eu vou te ensinar, cara! Fica tranquilo! Mas como você vai me ensinar? Eu vou te levar pra escola de rap do muçulmano, onde tu vai aprender a virar um super rei da rima intergaláctica! Igual você? É! Não é pra tanto, né, cara? Mas vai dar certo! Vambora? Vamos! Força avião! Gato galáctico, eu sou o gato galáctico! Se liga aí, Rony! Prepara aí, moleque! Bem-vindos à escola do muçulmano de rap! Hã! Bem bonitinha a escola, hein, moça! Que bonitinha nada! Agora você vai estudar! Só vai sair daqui quando aprender a rimar! Tá bom! Eu tô preparado! Mas... Como é que a gente começa? O primeiro exercício é o seguinte, mano! A rima básica! Eu vou mandar uma rima e tu vai ter que completar a palavra no final! Bora! Bora! Eu sou o muçulmano, agora você vai aprender. Virei professor pra ensinar... Salsicha! Salsicha não, cara. Meu Deus, era você. É tão simples. A gente pode ir de novo? Tá, vamos outro então, mais fácil. Tá. Quando o muçulmano rima, todo mundo fala o ao. Tô aqui fazendo rap na mansão... Mostarda! Não, não, cara. É o nome da tua mansão, Miau, cara. É tão fácil. É verdade. Tá bom, sério. A próxima é um acerto. Gente, eu preciso acertar, queira ou não. A gente precisa salvar as meninas da musicalite. Eu tenho que aprender a fazer rima. Bora! Pra poder rimar, tem que ir caixar no beat. Juntos vamos acabar com a... Musicalite! Isso, cara! Muito bem! Demais! Mas não acabou ainda, tem mais exercício. Vamos lá, eu tô preparado. Rimar é muito fácil, você tem que entender. É só treinar um pouco que você vai aprender. Isso, rapaz! Ok! Tu precisa de só mais uma pra passar nesse desafio. Tá muito fácil, cara. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na escola, rimar é muito prático. Mussoumano na rima e... Gato galáctico! Agora sim, agora sim, cara. Agora tu já sabe rimar, cara. Viu como é fácil? Só que falta uma coisa. Tu já tem a rima. Mas precisa de um instrumental pra cantar em cima, mano. Ok. Então, você vai me ensinar a fazer uma batida? Não tem nenhum instrumento aqui. Vai ter que ser um beat com a boca mesmo. Vamos lá que eu vou te ensinar, mano. Gente, agora eu vou aprender a fazer um beat com a boca com o Mussoumano. Assim, a gente vai conseguir colocar uma rima e poder salvar as meninas da Musicalite. Bora! Será que conseguiu dormir com tanta música na cabeça? Cobertor, travesseiro... Ah, 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 ah... Ah! 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 Não consigo dormir com tanta música na cabeça, quero, 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 mas não sigo... Vamos lá então! Ok! Tchaca, 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 tchaca! Pum, pum, tch! Pum, 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 tch! Pum, pum, tch! Pum, pum, tch! Pum, que, pum, tch! Não, cara! Isso não! Imagina que a tua boca é como se fosse uma bateria! Aham! Vamos lá? Tá! Assim, ó... Pum, pum! Pum, pum! Vamos lá! Pum, pum, tch! Pum, pum, tch! Muito bem, mano! Agora vamos fazer isso na velocidade, hein? Pum, pum, tch! 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 Muito bem, cara! Vamos junto! Um, dois, três, vai! Pum, pum, tch! Pum, 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 tch! Irado! Como é que você fez esse, cara? Esse é assim! É como se fosse um scratch com disco, só que com a boca! Aham! Vamos lá! Vou te ensinar! Vai! É mais ou menos assim, ó... Legal, hein? Tchap, 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 tchap! Tchap, 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 tchap! Tchap, 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 tchap! Agora essa! Tchap, 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 tchap! Irado! Tchap, 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 tchap! Muito bem, cara! Cara, que demais! Já sabe fazer a bateria, a caixa, o disco! Agora falta um instrumento muito essencial no rap, o baixo! Aham! O baixo é assim. Boa. Agora mistura ele com a caixa. Agora a gente vai misturar tudo. Vamos lá. Gostei. Vai lá. Se prepara, hein? Ok. Nossa, sensacional. Passei? Sensacional. Está prontinho, cara. Vamos embora. Eu vou, eu vou, comer agora eu vou, para saci. Ar para saciar a minha fome. Eu ia, eu ia comer, mas não vou, não. Cara, falta o último desafio, o mais difícil. Qual é? É porque eu acho que tu não tem, entende? Não tem o quê? Estilo, cara. Como assim não tem estilo? É, isso aqui é o estilo gato galáctico, mas falta um pouquinho de muçulmano aqui, de rapper. Eu achei que o macacão era a coisa mais rapper de todos os tempos. Hum, acho que não, cara. Primeiro vão tirar esse fone de gatinho que não tem nada a ver. Ah, mas é o fone do gato galáctico, poxa. Ó, a gente tem algumas coisas aqui. Tem esse fone aqui que é muito mais estiloso. Eu não gostei. Esse fone aqui parece que eu tenho orelha de macaco. Mas é para eu escutar as batidas do rap, cara. Eu não estou escutando nem as batidas do meu coração. Como é que eu vou escutar o rap? Na verdade, isso aqui serve para não ouvir a tua própria rima, que é muito ruim ainda, cara. Para que humilhar? Vamos lá, espera aí. Falta também uma touca, que seria muito mais legal. Olha, essa aí. Olha só como está melhor. Combina até com o teu macacão, cara. É, então. Verde com verde, né? Acho que fica maneiro. Bota o fonezinho de volta. Olha, vê se não está melhor, gente. Vem melhor, olha só. Não sei, hein. Eu prefiro o fone de gatinho, mas vamos lá. E agora o detalhe que todo rapper usa. O óculos. Olha só. Espera aí, espera aí. Falta uma coisa. Aqui, pronto. Agora sim. Tcharam! MC Rony está prontinho. Boa? Se é para salvar as meninas, eu consigo me acostumar com isso sim. Vai lá, faz assim. Yo! Yo? Yo! Yo! Todo rapper precisa de um barulhinho muito louco. Ah! Yeah! Aham! Solta o corpo, solta o corpo. Solta o corpo. Tá bom. Vai. Fica molão, pá. Tem que ser descolado, cara. Se liga. Ó. Yeah! Aham! Vai! Yeah! Não, cara. É descolado, cara. Tá bom. Vai. Yo? Não, cara. Ó, é assim, ó. Aham! Yo! Quer saber, moça? Eu tenho os meus próprios sons. Vai, manda aí. Meow! Nossa! Isso eu nunca ouvi antes, cara. É, então? Essa vai ser sua marca, mano. Da hora! Vai lá! Pã, pã, psh! Pum, pum, pum. Meow! Pum, pah, psh! Pum, pum, pum. Ei! Uhul! Pum, pff! Pum, pff! Mia, 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 mia! Mia! Nossa, cara! Tá prontinho! Irado! Eu vou acabar com essa música ali de uma vez por todas, mano. Tá. Isso quer dizer que eu tô pronto pra fazer a música e salvar as meninas? Sim, você completou a aula, mano. Você tá pronto pra virar um rapper. Gente, agora vamos criar a super música e salvar as meninas de uma vez. Bora? Bora, mano! Bora! Eu estou cansada, não consigo dormir. E eu estou com fome, não consigo comer. Eu estou pensando o que eu vou fazer. Será que o Ronizinho vai nos socorrer? Só tem uma maneira de nos curar. Roni, muçulmano, venham nos salvar. O meu mano Roni me pediu ajuda pra poder salvar a Luna e a Duda. Nossa criatividade nunca tem limite. Esse rap vai curar da musicalite. Avisa pro astro que eu sou alto astral. Muçulmano e Roni a força miau. Com o poder da rima interdimensional. Vai fazer a gente derrotar o mal. Todo mundo na palma da mão. Canta comigo esse refrão. É o rap, é o rap, é o rap, intergaláctico. Rap, é o rap, é o rap, intergaláctico. Rap, é o rap, é o rap, intergaláctico. Muçulmano e gato galáctico. É o rap, é o rap, é o rap, intergaláctico. É o rap, é o rap, é o rap, intergaláctico. É o rap, é o rap, é o rap, intergaláctico. Muçulmano e gato galáctico. Você viu? Explodiu lá, cara É verdade Mas isso aqui não é o croma aqui? É Que legal, é tão fofinho Meninas Então, vocês estão curadas? Sim Sim A gente falou o nosso Conseguimos Moça, obrigada Graças a você, a gente conseguiu salvar as meninas É isso, gente Conta comigo, como precisar de fazer música ou rap É só chamar uma muçulmana aqui, rapaziada Valeu? Até daqui a pouco, mano Fui Valeu, moça Tchau, gente Tchau E olha, meninas Eu aprendi muita teoria musical Vocês querem ouvir uma música que eu tô fazendo? Não, 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 não Chega de música, pelo amor de Deus Não, não, não E eu, hein